As imagens mostram que o ladrão sai do carro e olha uma casa. Depois vai na casa vizinha e arromba o portão com uma chave de fenda. Ele entra na casa, depois o homem que estava dirigindo também entra. Eles saem levando uma televisão e 700 reais. Vou conversar com a dona da casa, ela não quer aparecer porque tem medo. Como é que foi? Quando você percebeu que tinha um bandido dentro da sua casa? O meu cachorro, eu tinha levantado e aí eu vinha saindo dentro do quarto. O meu cachorro estava muito nervoso, entendeu? Muito nervoso mesmo. Aí ele batia com a cabeça no vidro. Aí eu vi ver o que era que estava acontecendo. Quando eu me deparei na minha porta, o bandido já estava de arma enfiada na porta para o meu rumo, entendeu? Dizendo que era um assalto, não era para mim reagir. Aí eu corri para dentro do quarto pedindo socorro para o meu esposo, porque é a porta do meu quarto. Aí ele veio, o bandido veio e deu umas pesadas na porta que era no meu celular. E eu falei que não ia entregar, entendeu? Aí eu tranquei a porta e entrei para a debaixo da cama, que estava tentando arrebentar a porta do quarto. E meu marido segurando a porta. Aí ele pegou, voltou, eu tinha 700 reais guardado em cima do meu painel. Levou minha televisão e os 700 reais. Quem mora aqui não pode nem varrer a calçada. A minha vizinha estava varrendo a porta da casa dela, como todos os dias ela faz pela manhã. E o cara de bicicleta veio de faca, pegou e assaltou ela e tomou o celular dela. Não perdoaram nem o posto de saúde e quem estava lá em busca de atendimento médico. A gente estava sentado, quando entrou um homem, um jovem até bonito, e andou lá no postinho para toda a banda. Aí de repente ele voltou, ficou atrás do pessoal e começou a falar, né? Todo mundo caladinho, todo mundo não reage, todo mundo não fala nada. Eu olhei de bando e vi que ele estava com a arma na mão e ele saiu catando o celular de todo mundo. Os moradores até fizeram um grupo no WhatsApp para trocar informações sobre a situação. Um tenta vigiar a casa do outro, mas mesmo assim, outros problemas do bairro contribuem para tanta insegurança. A iluminação não tem nem a básica, tá? A parte da rua 1 não tem um poste de luz. Da parte da Getop, eles desligam à noite toda a iluminação. Tem um mato também. Demais. Tuvam a fazer isso.